Oi, eu sou a Melissa, arquiteta e urbanista e conselheira do CAO São Paulo. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação da arquiteta Adriana Levinsky de São Paulo. Este vídeo faz parte de uma série de apresentações originalmente organizada pela Comissão Temporária do UIA 2021 Rio pelo CAO São Paulo no ano de 2020, articulando palestras com convidados para o 27º Congresso Mundial de Arquitetos. O objetivo é o de estabelecer diálogos entre os arquitetos paulistas e os eventos do UIA. Sócia titular do Escritório Levinsky, Arquitetos e Estratégia Urbana, a arquiteta e urbanista Adriana Levinsky é do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura Regional de São Paulo e membro da Comissão de Edificações de Uso e Solo. É conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo e membro representante da FEComércio SP na Câmara Técnica de Legislação Urbanística e no Conselho de Preservação da Imagem Urbana. Apresenta uma reflexão sobre instrumentos, estratégias e oportunidades para a implementação de projetos urbanísticos na atuação com a sociedade civil e com agentes públicos e privados, através de projetos desenvolvidos pelo escritório. O tema aqui da discussão é uma reflexão sobre instrumentos, estratégias e oportunidades para a implementação de projetos urbanos. Falando rapidamente do escritório, o escritório vem atuando desde a sua formação em frentes específicas que estão relacionadas diretamente à intervenção no espaço da cidade e através de três eixos principais de inteligências que a gente se organizou dentro do escritório para o desenvolvimento dos trabalhos. Então, um deles está relacionado à legislação urbanística, edilícia, de ferramentas jurídicas urbanísticas, onde a gente atua com consultorias, estruturação estratégica de trabalhos, a aprovação de processos de projetos complexos, onde tem uma interface muito grande entre, além da legislação urbanística e edilícia, toda uma questão de estruturação estratégica dos processos administrativos, que estão vinculados à compatibilização de processos para que se tenha uma aprovação de um projeto complexo e, evidentemente, projetos urbanos entram fortemente dentro dessa classificação de complexidade. E aí, o terceiro vetor é o de projeto, propriamente dito, onde a gente atua essencialmente nas áreas urbanas, de projetos urbanos e projetos institucionais. Então, a gente atua bastante na área de saúde, cultura e educação. Foi uma escolha do escritório de justamente buscar pilares que polarizam, que ajudam a organizar a estruturação da cidade, através dessas funções institucionais. Então, a gente acabou focando, desde o início, no desenvolvimento de projetos nesses segmentos, nesses setores. Aqui tem a carinha do time do escritório. E aí, então, falando em projetos urbanos, quem é o cliente do escritório? A gente, necessariamente, tem três clientes concomitantemente, que é a sociedade como um todo, que é a beneficiária e a mandatária de demandas daquilo que é o patrimônio comum, os agentes públicos, que estão relacionados a um patrimônio que é público, e os agentes privados, que, na oportunidade de ações em parceria, em cooperação, em concessão, podem ser os agentes gestores, financiadores desses processos. Então, esse entrosamento entre essas partes é uma atuação que o escritório vem desenvolvendo e que a gente entende como aquela do mediador para a viabilização desses processos. Falando na essência do espaço público, o que ele tem de fundamental para a gente trabalhar nesses processos de intervenção urbana? Primeiro, o entendimento de que é um patrimônio de todos, que, necessariamente, esses processos precisam abranger aspectos de interesse público, e que existe uma complexidade muito grande nesses processos, porque, pela própria natureza da realidade urbana, as demandas são plurais, são complexas, são paradoxais, e, então, não tem um certo e um errado. Então, a mediação, de novo, vai buscar, através do ferramental de projeto e de comunicação, costurar uma série de demandas e equilibrar aquelas que forem condizentes com o resultado desse processo, que é sempre rico e participativo. E aí, as ferramentas de atuação, elas vão versar nas áreas do desenho urbano, do mobiliário urbano, das infraestruturas, das redes de infraestrutura, dos aspectos de mobilidade, de cultura, de desenho universal, de educação, de saúde, lazer, entretenimento, comunicação, tecnologia, identidade e pertencimento. Então, eu acho que aqui tem mais ou menos um resumo da forma como a gente busca fazer as primeiras perguntas aí, quando começa o processo de projeto em escala urbana. Falando da questão das demandas, da complexidade das demandas da população, acho que um dos aspectos mais relevantes aí para a gente conseguir tocar, sensibilizar e traduzir repertórios em desenho urbano, está relacionado com a questão da experiência, experiência no espaço. Experiência dita como aspectos da percepção, aspectos sensoriais, para além dos aspectos climático, geográfico, cultural. Então, é dentro desse arcabouço que a gente vai buscando fazer a tradução dessas diversas vozes que vão compondo as várias necessidades, as diversas demandas para se resultar num projeto que, de fato, garanta uma condição de interesse público. na estruturação, então, desses negócios, dessas soluções de intervenção na escala urbana, acho que a busca de uma condição sustentável minimamente nesses cinco pilares, ela é fundamental. Então, a gente está falando de algo que tenha um eco e uma sustentabilidade no sentido da cultura, no sentido ambiental, no sentido das relações urbanas, das questões de demandas sociais e da viabilidade econômica. Então, acho que o projeto para em pé na hora que a gente consegue tocar esses cinco pilares e desenvolver um modelo que tenha sustentabilidade. Bom, como atuar nesses processos? Acho que aqui tem uma questão que a gente vem estudando bastante, persegue muito o nosso trabalho, que é como se fazer um mediador com uma ação proativa. como fazer com que esses processos partam de uma visão proativa orquestrada e que tenha legitimidade, tenha confiabilidade para que esse processo possa andar. Acho que tem aqui alguns temas que são muito relevantes e que precisam ser considerados para o sucesso de um trabalho desses. E esses temas estão necessariamente ligados à questão da transparência dos processos, daquilo que segue um rito de desenvolvimento ao longo desses processos que não são curtos, de um rigor legal profundo para que possa embasar toda a tomada de decisão com referências legais bastante claras, uma atuação estratégica que possa buscar os pontos de fragilidade, de maior dificuldade, às vezes dentro da estrutura administrativa, às vezes na aproximação da estrutura administrativa com os players financeiros ou com a sociedade em geral, com os meios de comunicação. Então, poder participar de forma ativa nesse processo de estruturação estratégica. Considerar necessariamente a perspectiva temporal desses processos que é obrigatoriamente, necessariamente, longo, e considerar a perspectiva de uma governança ativa. Pelo fato, inclusive, desses processos serem longos, não haver uma proatividade do ponto de vista da governança é um ponto que a gente está cansado de assistir na história do país como um todo, de como é difícil perpetuar, garantir a continuidade de processos que iniciam numa gestão, param na seguinte, ficam na gaveta, os investimentos estão lá parados e você nunca mais consegue resgatar um processo depois de tanto investimento econômico e social. Então, é como tocar o aspecto dessa governança ativa enquanto profissionais que atuam nessa área. Bom, e aí, a ideia aqui é passar para vocês, tentar passar um pouco rapidamente alguns exemplos relacionando alguns instrumentos jurídicos urbanísticos que ilustram oportunidades de intervenção nas cidades. Então, aqui tem um pupurri de instrumentos que estão aí validados, chancelados pela legislação federal, seja a lei de concessões, seja a lei Estatuto das Cidades, que vai abrir um caminho de regulamentações para os estados e municípios desenvolverem, regulamentarem dentro dos seus territórios essa cesta aí de possibilidades de instrumentos para viabilizar intervenções no espaço urbano. Então, áreas de intervenção urbana, concessões, PPPs, operações urbanas consorciadas, projetos de intervenção urbana, acordos de cooperação, termos de cooperação, permissão de uso, contratos por licitação de projetos e contratos por licitação de obras. Então, passando por cada um desses instrumentos, ou a maioria deles, a gente trouxe alguns projetos aqui que se estruturaram a partir daí. Então, a Praça Vitor Tivita é um exemplo de um termo de cooperação entre a iniciativa privada e a municipalidade. É um termo mais precário, em termos de duração no tempo. E foi um case bastante interessante, onde todo o termo de referência para o desenvolvimento desse projeto e para manutenção ao longo do tempo se deu a partir de um processo muito interativo, com várias pastas trabalhando em conjunto. É uma área de aproximadamente 14 mil metros quadrados, com passivo ambiental significativo, e foi feito todo um processo no momento em que ainda não havia referências na nossa legislação ambiental para regular possibilidades de reabilitação de áreas livres não construídas. Então, acho que esse foi o primeiro projeto que teve pela CETESB uma verbação de área reabilitada dentro de parâmetros que nós fomos construindo a partir da legislação ambiental alemã. E aí, esse projeto, pela própria simbologia e o aprendizado que ele carregou no seu processo, ele nasceu com a intenção de, de fato, ser um espaço aberto de um museu da sustentabilidade, onde é um metamuseu que trata da temática para que a população entenda esses processos e reflita sobre o seu comprometimento urbano, ambiental, social com o nosso território. Então, uma série de sistemas construtivos, soluções de reuso de água, de energia limpa, foram adotados e não só adotados, mas explicitados por displays ao longo dos percursos que a população fazia, tinha possibilidade de aprender um pouco, refletir um pouco sobre essas questões. Então, são vários temas que foram abordados desde os procedimentos de reabilitação, remediação, resgate da memória, sistemas construtivos limpos, tratamento dos resíduos sólidos, manejo de água e a questão da ação público-privada numa gestão de médio prazo. foi uma gestão que aconteceu durante quase dez anos por esta primeira associação e depois de um determinado período parado, interrompido o processo, uma nova instituição, uma nova organização não governamental acaba de assumir a responsabilidade pela gestão do local, ainda bem. Bom, aqui um exemplo de PPP com operação urbana, esse projeto está relacionado a um chamamento público que a Prefeitura de São Paulo fez para criar propostas para o Arco Tietê, é um trabalho que a gente fez junto com a Baco, arquitetura, tá? E é um trabalho super rico, interessante, com propostas estratégicas do ponto de vista da mobilidade, do saneamento, para buscar soluções de transposição do Rio Tietê de forma a viabilizar uma expansão mais sustentável da cidade, um desenvolvimento mais adequado da cidade. Então, dentro desse perímetro, que é um perímetro imenso, de 6 milhões de metros quadrados, houve uma primeira etapa mais conceitual e aí, numa segunda fase, nós desenvolvemos esse eixo que se chama apoio norte e que acabou resultando aí na aprovação de uma lei de melhoramento ao longo desse linhão que hoje existe no local, viabilizando aí uma série de benfeitorias urbanas futuras. Então, o projeto em si propunha uma PPP para um transporte de média capacidade, um BRT aí ao longo desse eixo, associado na envoltório a uma operação urbana que traria receita acessória para essa PPP. Então, foi um trabalho longo, muito rico e que teve como fruto, um fruto ainda pontual, pequeno, esse processo é um daqueles que a gente assistiu à interrupção dele no meio do caminho, mas ele teve o projeto de lei, a lei, na verdade, de melhoramento que propõe a abertura da via ao longo do perímetro do arco Tietê. Tem uma série de estudos de desenho urbano aqui, de adensamento, foi muito interessante. Bom, aí aqui a gente tem um masterplan que introduziu um processo que agora está em andamento de um pio na área do JOC, esse trabalho a gente fez junto com a KV, a Kunisberg Vanuc, um trabalho muito interessante com uma interação enorme com as associações de bairro na vizinhança. É uma área com aproximadamente 600 mil metros quadrados, tombada pelo patrimônio histórico, é uma zona de ocupação especial, com uma inserção muito interessante dentro dos eixos de interligação das áreas verdes dessa região da cidade. Foi feito um trabalho grande de interlocução e de validação das diretrizes junto ao CONDEFAT e ao COMPRESP e resultou nesse masterplan que propunha então uma um adensamento parcial em partes aonde o patrimônio histórico permitiu essa intervenção e o restauro das demais edificações além de um aproveitamento do nível zero para baixo do Pião do Prado que é esse miolo das pistas do Turf que tem essa cota zero preservada. É um trabalho bem rico de muita interlocução com diversas secretarias e que hoje agora o JOC tramita o processo do próprio PIL que vai entrar em consulta pública por agora. A ideia era trabalhar um conceito de permissão de uso do espaço privado com finalidades públicas tendo o privado como mantenedor dessa área mais a obrigatoriedade de abrir esse espaço para o usufruto da cidade através de parques equipamentos institucionais ciclovias que perpassam o interior da área privada a gente está falando de um lote privado. Aqui tem outro PIL que a gente está em desenvolvimento agora vai para a segunda consulta pública também que é do ginásio do Ibirapuera é um processo que na medida que ele vai para a consulta pública a gente vai poder disponibilizar as imagens ele ainda não pode ser divulgado mas eu achei interessante trazer o rito desse processo para o debate porque é um instrumento muito interessante mas que no entanto depende essencialmente da proatividade do proponente da manifestação de interesse do proponente e de uma disponibilidade ao diálogo à negociação ao debate sobre a busca do interesse público dentro desses processos que são públicos tem rito de consulta pública de participações em conselhos então é um aprendizado dentro de uma metodologia que a gente precisa ainda amadurecer muito né bom aqui é um pupurri um pouco do processo todo de levantamento diagnóstico nos vários temas de relevância né entre mobilidade meio ambiente patrimônio cultural aspectos econômicos tecnologia entretenimento turismo o urbanismo a infraestrutura de interconexão entre as regiões né dentro das vocações de cada uma delas esse processo ele teve início o PIL propriamente dito a partir de uma lei estadual que concedeu o espaço né estabeleceu o processo de concessão do espaço ao privado essa lei aconteceu em 2019 a partir de então foi iniciado todo o processo de desenvolvimento tanto da estruturação do próprio processo junto ao governo do estado para lançamento do edital assim como também junto à municipalidade para aprovação do PIL tendo em vista que também se trata de uma zoe e é portanto necessário o desenvolvimento do PIL que vai estabelecer parâmetros específicos para aquele local né bom aí a gente muda um pouco de tema de chave aqui né falando de contratos que tratam de reurbanização né esse processo é um processo de intervenção na comunidade do Jardim Colombo que é do núcleo de Paraisópolis tá é uma área de aproximadamente 200 mil metros quadrados o projeto inicial que foi desenvolvido na 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 sua no seu desenvolvimento completo de projeto executivo teve foco num primeiro momento para tratar das questões de saneamento básico tá e implementar unidades de comércio e habitacionais correspondentes principalmente aquelas que teriam que ser removidas por conta de estarem em APP estarem em cima do córrego aqui a gente vê uma uma imagem de referência né à esquerda a gente vê a situação de ocupação sobre o córrego né uma condição que infelizmente retrata diversas situações similares que a gente tem no território nacional na imagem do meio a gente já tem uma etapa de intervenção de início de intervenção de obras para tratar desse saneamento né e aqui a direita então é a proposta que busca tratar parte desse córrego como aberto a felicidade que se tem da situação hídrica desse desse local é que a nascente do próprio córrego está exatamente dentro desse território então a possibilidade de gerar um saneamento na medida que se crie soluções para o tratamento das águas servidas é bastante grande então nesse sentido a gente entendeu ser relevante aproximar a comunidade da água e criar junto a esse eixo hídrico uma alguma opção de entretenimento de convivência em uma área que é extremamente adensada e que não tem vazios de encontro não tem praças não tem arborização então foi uma compatibilização dessas soluções ao longo do eixo do córrego que vocês estão vendo aí à esquerda né que a partir de uma avaliação aí da topografia uma região com uma bastante acidentada né uma topografia bastante importante essa mancha vermelha mostra o perímetro do projeto urbano e as soluções de mobilidade que foram criadas buscando a conexão com os eixos de transporte de alta capacidade a gente tem metrô em ambas as pontas dessa seta vermelha que está mostrando aí né então criando uma conexão e uma costura uma integração com o tecido urbano existente tá a gente está aqui no meio do Morumbi né e é um núcleo apartado que não se conecta com com o território né então aqui a gente tem algumas imagens desse desse projeto a solução de infraestrutura de saneamento é bastante bonita porque a gente acabou criando um duplo eixo de água de rede de água limpa e água servida paralela ao córrego né então na verdade os dois os dois taludes aí as duas encostas com ocupação que compõem o Colombo elas vão desaguar todas as suas águas servidas ao longo das redes paralelas ao córrego não afetando e dessa forma buscando um saneamento que pode ser bastante bem sucedido né uma série de tipologias a gente propôs com o uso misto com os térreos comerciais justamente nessa envoltória da área de intervenção para buscar uma zeladoria da própria população para a manutenção desse local né foi um projeto super participativo do conselho gestor da comunidade até hoje a gente tem um um contato muito grande com a liderança local a filha do líder comunitário virou arquiteta foi estagiária no escritório foi um processo muito bonito aqui tem outro exemplo também dentro desse modelo aonde a prefeitura né a municipalidade lança os editais de licitação de obras e nós desenvolvemos então um projeto que foi assim maravilhoso processo aprendizado é uma área de 2 milhões e meio de metros quadrados né tombada pelo patrimônio histórico tombada pelo patrimônio ambiental tá as margens da represa Billings e que tinha ainda tem na verdade em parte mas a questão do saneamento já está resolvida é uma obra que foi concluída parcialmente ainda não terminou mas a proposta que se fez aqui a partir de um projeto de essencialmente saneamento foi buscar uma urbanização atrelando os aspectos ambientais e culturais que são extremamente relevantes na região a uma qualificação dessa urbanização tratando então o projeto como um um grande museu a céu aberto né e que na verdade é um museu de escala metropolitana a gente está falando aqui de um parque do Ibrapoé e meio né então a gente criou esses pisos é uma paginação colorida né que se destaca dando vocação ao pedestre prioridade ao pedestre nesses tapetes né então tem vias que trouxeram a prioridade para o pedestre e que ao longo desses eixos que também coincidem com eixos hídricos né vão percorrendo toda essa região da cratera cratera de colônia criando uma sinergia entre aspectos de entretenimento de informação às questões ambientais e culturais que são afetas a essa região tá então aqui tem uma referência aí das obras que foram feitas tem algumas soluções muito interessantes que foram pesquisadas na época vocês podem ver que na verdade era um território já consolidado né e que praticamente sem calçadas então o que nós acabamos fazendo foi alargando as esquinas né criando um estrangulamento um estreitamento do leito carroçável nas esquinas e trabalhando esses alargamentos como áreas de oportunidade para maior iluminação arborização encontro segurança na travessia do pedestre né então é o loteamento inteiro né o que se propõe como plano de regularização fundiária é tratar dentro de uma lógica de loteamento esse desenho urbano que garanta uma condição de mobilidade do pedestre mais adequada essa área era uma área que é totalmente ocupada ao longo de um eixo hídrico a proposta então na remoção das unidades em app criar condições de ocupação social né e de entretenimento nessas áreas que é uma maneira inclusive importante de conter e evitar a reocupação indevida né e essa solução então a gente vai percorrendo essa malha hídrica e adotando soluções similares aqui tem outro exemplo esse projeto fez parte do plano da serra do mar né aonde se pretendia a remoção das famílias dos bairros escota que apontavam como região de como áreas de alto risco né de deslizamento principalmente isso aconteceu algumas vezes né gerando aí tragédias mortes né nessa região então parte dessa população iria sendo alocada na baixada então esse esse loteamento que a gente fez é um loteamento para 1840 unidades foi uma experiência muito feliz no sentido de se conseguir primeiro aprovar um loteamento e não um condomínio né e muitas coisas foram tratadas muitas muitos temas foram abordados aqui nesse projeto de bastante relevância né a gente desenvolveu nessa época uma um manual eu e a Silvana Cambiag juntas damos consultoria para a secretaria nesse momento para desenvolver esse manual de desenho universal que acabou gerando um decreto estadual determinando que toda produção no âmbito do estado de interesse social deveria necessariamente atender as regras do desenho universal e esse manual e o decreto criou parametrização para o espaço público o espaço livre condominial e o espaço construído né o espaço da unidade habitacional desde altura de comandos tipos de metais soluções de permeabilidade visual na cachilharia das edificações previsão de espaço para implantação de elevadores futuros quando não se previa no início do projeto sistemas construtivos que permitissem a flexibilidade das plantas né foi foi um processo muito interessante e esse projeto foi adequado a essas práticas né é uma obra concluída né num terreno de 190 mil metros quadrados é lindeiro a bairros já consolidados residenciais em Cubatão e foi muito interessante a interação entre a esfera estadual e municipal na medida que a gente conseguiu viabilizar o loteamento e com isso então o transporte público a malha cicloviária que eram projetos e programas municipais acabaram podendo entrar dentro desse bairro e interconectar essa intervenção urbana com o território ao invés de ser um grande condomínio murado como a gente infelizmente assistiu e ainda assiste muitas vezes né nós trabalhamos com diversas tipologias aqui o que também foi bastante interessante a proposta inicial previa usos mistos no terreno naquele momento isso não foi aceito não foi enfrentado né a gente está falando aqui de 2007 2009 mas a gente conseguiu fazer lotes comerciais dentro do bairro né e aqui então a gente vê tipologias de casas de prédios de térreo mais quatro e de térreo mais oito tá é um projeto que teve a implementação adoção de aquecimento placas solares para aquecimento das unidades da água das unidades residenciais medidores de água individualizados pisos drenantes seja na movimentação dos logradouros públicos seja das áreas livres condominiais fechamentos entre o espaço público e o privado transparentes com permeabilidade visual então assim foram uma série de conquistas aplicadas a um bairro de habitação social que foram muito foram muito bem-vindas muito bem-recebidas pela população e tem inclusive um reconhecimento da ONU nesse projeto por conta das ações de sustentabilidade que foram implantadas bom e aqui para fechar nossa nossa apresentação um instrumento de acordo de cooperação que é um modelo possível no campo das concessões das cooperações onde o proponente é uma entidade uma organização civil sem fins lucrativos e que faça a gestão a intervenção e a gestão no espaço público esse trabalho esse projeto de intervenção urbana que nós desenvolvemos ele se originou numa relação nossa num trabalho no Cidade Matarazzo eu não sei se a Miriam está presente aí a Miriam participa desse projeto também Miriador estou presente é um projeto muito interessante icônico relevante no sentido da visão de um olhar estrangeiro que valoriza o patrimônio histórico de uma forma que infelizmente nós brasileiros não estamos habituados a valorizar é um processo complexo de requalificação de revalorização de inserção desse patrimônio no contexto da cidade é um grupo francês que lidera esse trabalho através do Alexandre Alar e que adquiriu esse hospital para Humberto Primo com as primeiras construções do início do século XX e que teve um processo de ação civil que fez com que toda essa área ficasse congelada por 30 anos praticamente se deteriorando e dando as costas à cidade então a gente entrou no processo justamente nesse momento de conclusão das tratativas com o Ministério Público e de equalização das soluções para viabilizar a aprovação do projeto na esfera privada é um projeto que teve participação e tem a participação de muitos arquitetos nacionais e internacionais então a Conisberg Vanuc participou a Tripti que é Spol Januvel Philip Stark Rudi Ritiot dentre tantos outros além do nosso escritório do escritório da Mirador que continuam ainda ativamente participando desse processo nós estamos aí nesse processo há 10 anos e dentro desse processo na busca de avaliação de soluções seja no âmbito de contrapartidas urbanas seja na oportunidade de qualificação dessa envoltória a organização a associação que é uma entidade não governamental sem fins lucrativos que se ocupa de tratar das ações culturais e educativas dos programas culturais e educativos que nasceu dentro do próprio empreendimento foi o ponto de partida para buscar soluções de justamente requalificar o espaço público então algumas imagens aqui relativas ao empreendimento a torre do Januvel a gente está vendo aqui interiores do Philip Stark a capela que tem tombamento em grau máximo que já está totalmente restaurada a parte aqui do próprio hospital também em processo agora de restauro e é uma área que se propõe com grande fruição para o pedestre aberta ao espaço público com experiências gastronômicas artísticas de artesanato com uma relação muito é uma ódio à diversidade o que se propõe aqui nesse projeto com contrastes bastante grandes de marcas e públicos que é muito interessante que a gente vê uma imagem da obra uma obra que tem implementado tecnologias incríveis desde do desenvolvimento dos projetos aonde toda a adoção do BIM tem sido fortemente aplicada ao processo e é de extremamente relevância é bastante exemplar essa solução no projeto ela mostra uma perspectiva que veio para ficar e que a gente precisa estar extremamente atenta a ela da forma de se colocar no mercado não só nacional mas internacional nós enquanto categoria de arquitetos brasileiros como nos posicionarmos frente ao mercado de uma forma geral e também com relação a soluções tecnológicas incríveis que foram adotadas como a gente pôde ver toda a questão da contenção e da solução de sustentação da capela fazendo sete subsolos para baixo imaginando que essa capela é um bem tombado e que não podia haver nenhum dano como não houve durante todo o processo de obra hoje ela já está pronta bom e o Boulevard da Diversidade então é esse projeto que nós fizemos na área pública em voltório que passou por um processo participativo relevante com participação de moradores da sociedade em geral audiências públicas planejadas pelo proponente pela Câmara Municipal com muito debate e o projeto é esse ele tem a gente vê aqui temas de relevância que estão relacionados em marrom a gente vê a intervenção no espaço público então são vias públicas que oferecem a prioridade de acesso e convivência ao pedestre e portanto propõem soluções de mobilidade carroçável em passagem inferior então é um projeto de vulto com grande interferência na questão das infraestruturas públicas redes de concessionárias é um projeto bastante complexo de acomodação e que buscou trazer soluções de desenho urbano de imobiliário urbano que nem sempre tem a oportunidade de ser adotadas nos projetos públicos com os catálogos que o ente público costuma praticar nos seus projetos na medida que a gestão de longo prazo garantiria a experimentação de outras soluções de relevância e que muitas vezes por uma postura mais conservadora as cidades perdem a oportunidade de experimentar como é o caso por exemplo da solução de drenagem de macro drenagem e reservação que nós implementamos e foi aprovado pela Secretaria de Infraestrutura Urbana de tratar pavimentos drenantes com soluções portantes no subleito das vias para reservação e retardo de águas que é uma solução que obviamente vai contribuir profundamente para os nossos problemas de enchentes que até então têm sido apoiados quase que exclusivamente com piscinões e que a gente sabe que tem uma série de problemas relacionados a isso bom aqui a gente vê a área de intervenção perímetro de intervenção que está em torno de 12 mil metros quadrados de superfície com uma intensificação bastante grande de arborização aqui a gente vê o projeto de paisagismo foi feito pelo Benedito Abud um belo projeto aqui a gente vê então a passagem inferior para o eixo carroçável para que se traga para a superfície o acesso exclusivo do pedestre e no sentido de integrar a cota de acesso da Paulista com todos esses empreendimentos lindeiros porque apesar de não ser muito visível a Paulista está a um metro e meio acima da cota de cruzamento aqui da da São Carlos do Pinhal então foi feito um nivelamento dessa cota e o mergulho dos carros então o pedestre tem condição de uma integração em nível com com toda com todos esses empreendimentos ao redor então também tem uma questão de reflexão importante aqui de se fazer que é justamente a oportunidade dos privados privados todos os empreendimentos que compõem os lotes privados da cidade de se intercomunicarem na busca de soluções adequadas para os seus quintais públicos ou seja tratar a área pública como de fato de interesse de todos e requalificá-la dentro de um senso comum entre vizinhanças entre vizinhos aqui a gente vê uma imagem da São Carlos do Pinhal a gente vê a inversão do leito com a captação de água pluvial aqui no eixo da via com todo esse sistema de reservação que é feito garantido a partir dos pisos drenantes através desse sistema portante e que aqui gera uma provocação para as nossas políticas de saneamento de poder ter uma contribuição inclusive desses sistemas de infraestrutura como sistemas alimentadores de processos de reuso dominial então o projeto em si ele integra ações de desenho urbano e também de soluções comerciais e sociais de inclusão social através da implementação de um mercado de orgânicos em parceria com entidades de produção de orgânicos com processos de inclusão social e trazendo essa produção e essas pessoas para circularem a sua produção nessa região que é uma das regiões mais densas da cidade aqui algumas imagens a gente trabalhou aqui com soluções de valas técnicas toda a fiação foi enterrada e a arborização bastante intensificada os projetos apresentados mostram a importância de reconhecer e atender as demandas do interesse público apontando as soluções atuais e bem resolvidas para o espaço público de qualidade o que configura um projeto urbanístico de qualidade em diferentes escalas continuem ligados nas redes sociais do Cal São Paulo para acompanhar essa série de vídeos e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri